E aí pessoal do canal, tudo bem com vocês? Beleza? Hoje um videozinho rápido e informativo, porque eu troquei o meu MPPT ou MR por mais um EPV Tracer. Quem lembra eu tinha um EPV Tracer e tinha um outro PMR ali do lado. E aí, observando bastante o dia a dia deste controlador, aí eu fui guardando as falhas dele, os probleminhas que foram apresentando, fui fazendo pequenos vídeos, pequenas anotações, alguns testes, até chegar nesse desfecho, que foi a troca dele ao bichinho ali. Eu botei ele ali no painel, tá paradinho, que é aqui pra gente dar aula no canal e fazer experiências e laboratório com ele. Tá ali o PWMzinho, azulzinho, tá o POMR e vai ficar aqui no canal, no laboratório, pra gente ficar fazendo alguns testes nele. E aqui nesse vídeo, eu queria só mostrar pra vocês o porquê eu troquei, tirei o POMR e botei mais um Tracer. Tarsís, então ele não presta. Não, não é isso, pessoal. Tanto é que esses pequenos problemas apresentados por o PMR, ele não é constante. Ele não dá o problema e já fica ali, ah, não tá prestando. Não. É uma coisa que aparece de vez em quando. Você observando ali, ele vai, ocorre aquele problema, passa algum tempinho, depois volta o funcionamento normal. Aí depois, tá funcionando durante o dia, aí durante alguns minutos, ele dá o probleminha de novo, o outro problema. Aí depois volta o normal. Se você ligar seu sistema de energia solar e sair, você nem vai observar, não vai nem saber que isso tá ocorrendo. Como aqui a gente tá monitorando quase em tempo integral, observando, fazendo testes em laboratórios pra melhorar o sistema, porque tem vários projetos no canal que vai demorar um pouquinho a sair, mas vai ser cada coisa boa que vai valer a pena. Coisas que a gente vai produzir aqui na oficina pra você usar no seu sistema de energia solar. Beleza? Outra coisa que eu queria dizer. Tarsísio, então você não recomenda o PMR? Não é isso, pessoal. O PMR, pra mim, assim, é o melhor MPPT de entrada. Como é de entrada, Tarsísio? Se você pegar o preço dos MPPTs que estão aí disponíveis, você vai ver que o PMR é o melhor custo-benefício, porque ele traz todas as boas características de um controlador MPPT com preço acessível, porque às vezes você gasta R$ 200,00 em um PWM de marca, e eu já tava pensando na BMW. Eita! Você gasta um valor alto num PWM de marca, que não vai mudar muita coisa do PWM baratinho, porque é PWM do mesmo jeito. Já expliquei, só algumas funções, algumas perfumarias. Mas, no geral, não vai entregar a eficiência de um MPPT. E o PMR faz isso. Ele com preço barato, barato entre aspas, viu, pessoal? Comparado a outros MPPTs de marcas mais famosas, mais robustos. Ele entrega eficiência. E esses pequenos problemas não o desqualifica pra ser o seu primeiro MPPT. Agora, se você, pronto, que vou gastar R$ 400,00, R$ 500,00 pra ter um PWM e você puder e tiver R$ 1.000 pra gastar em outro, aí eu dizia, então gaste no outro. Porque no futuro você, quando quiser melhorar a eficiência do seu sistema, você vai querer trocar. Então, já faça isso inicialmente. Mas, se você não for e não puder, o PMR vai lhe atender com perfeição. Beleza? Pessoal, pra você que não é inscrito, chegou aqui no canal, dá uma conferidazinha. Vou deixar aqui a galeria de vídeo-aulas muito massa. Se inscreva. Olha, não posso esquecer, não. Ativa aí, olha. O sininho pra receber os vídeos. Hoje, vídeos informativos. Não vai ter o salve com a galera, como nos outros. só pra me mostrar essa troca aqui do POM-MR pelo EPV3. O porquê. Quando eu terminar de explicar, já vou mostrar todos os probleminhas apresentados pelo POM-MR que justificaram. Vamos dar uma olhadinha aqui como ficou? Veja, aqui como ficou. Antes de mostrar os problemas que o POM-MR apresentou, vou mostrar bem direitinho pra vocês. Tá tudo filmadinho, rapidinho. Só mostrando aqui, olha. Como ficou os dois. EPV3. Produçãozinha agora. Um mandando aí 26, 27 amperes. Pro banco de baterias. O outro mandando aí 30 amperes. Não tá mandando mais porque não tem muito consumo. Consumo, se tivesse, ele puxava mais. Nossas placas. Depois eu vou fazer uma atualização do sistema, mas a gente já tá fazendo upgrade também. Já vai ficar três placas de 335 em paralelo nesse aqui. Vai dar 1.005 watts em placa em 1. E vai ficar três placas de 160 em série. Aí depois bota elas em paralelo com mais três placas de 150. O que vai dar 930 watts. Vai ser 1.005 watts em uma. 930 watts em outro controlador. E pra mim aqui ele já supre demais. O inversorzinho 3.000. E a gente com 1.900 e poucos watts. 1.935 watts. Já supre bastante. E ali os bichinhos que já passaram pelo sistema. O PWMzinho. Azuzinho. O POM-MR. Que também vamos fazer muita experiência aí com ele. Ainda vai funcionar bastante aqui no canal. E agora vamos mostrar aqui o porquê que eu precisei fazer a troca aí do POM-MR pelo Tracer. Ah só Anto uma coisa aqui também eu gosto bastante nesse os bornezinho aqui. A gente já pode ligar fios de 16 milímetros. Ai já desce 16 milímetros aqui. 16 milímetros aqui por banco de baterias. É uma maravilha. Também ó depois eu vou mostrar em outro vídeo. A automação com a saída load deles. Tem muita corra pra mostrar. Senão vai ficar tudo num vídeo só. Fica complicado. Hoje a gente vai falar só da troca do POM-MR. Agora verifique aí alguns motivos porque eu precisei trocar o POM-MR por outro EPV Tracer. Vejam pessoal. Mais um bug do POM-MR. E por isso que eu estou substituindo ele por outro desse aqui. Outro Tracer. Olha. 14.5 volts. Informando que está com essa tensão aí indo para o banco de baterias. E a tensão é essa aqui. 13.25 que está chegando. Vou colocar agora um multímetrozinho. Vou dar uma pausa e colocar um multímetro para a gente conferir. E confere. 14.5 nele. E nos terminais. 13.27. Além dos bugs de desconexão. Aquele primeiro que a gente corrigiu. Roubando voltagem. Esse POM-MR é baratinho. Mas é complicado. Por isso. Que eu vou. Substituir ele. Por outro. 3. Não adianta a gente. Economizar. Para ter um MPPT. Barato. Custo benefício. Mas que durante a produção. Ele fica aí nos enganando. Roubando a voltagem. A leitura de amperagem é mais fácil de resolver. Já tem um vídeo aí nosso no canal. Como corrigir isso. E. Ele apenas está. Informando que estava mandando mais amperagem do que o normal. Não prejudicaria. Mas informando que está em tensão de recarga. 14.5 volts. E na verdade manda 13. Conforme o multímetro aqui mostra. Aí não é legal. Aí você já prejudica. Diretamente o desempenho do sistema. Deixa eu colocar o multímetro aqui de novo. Não tem como aceitar uma coisa dessa. 13.20. Dizendo que está mandando 14. E lá no banco também. Não dá pessoal. Aí muitos. Ah mas o meu está funcionando. Você monitora o tempo todo? Você fica. Às vezes como eu aqui o dia todo na oficina. Olhando o comportamento. Você não sabe. Aí às vezes. Ele volta ao normal. Mas eu já peguei ele inúmeras vezes. Estava esperando só a oportunidade. De estar aqui com o celular na mão. Com as ferramentas de aferição. De voltagem. Olha. Continua. 14.5. Comprovado. No multímetro. Que não está saindo mais do que 13.2 volts. E para finalizar pessoal. Dois erros que eu não consegui recuperar os vídeos. Mas o primeiro que é o erro de leitura de corrente. Que ele informava que mandava uma corrente para o banco de baterias. E mandava corrente a menos. E esse tem até vídeo no canal. Ensinando a fazer o conserto. Isso aí a gente conseguiu corrigir. Porém. Tem o outro. Que era sobre a desconexão. Do nada. Ele parava de mandar qualquer tipo de corrente para o banco de baterias. Ele simplesmente perdia a conexão com as placas fotovoltaicas. Tem um outro probleminha que não é só dele. Que é o surto de tensão. Que apesar dele configurado aí para 14.4 volts. De repente ele dava um pico. De 15 ou até mais. E desliga muitos inversores. Vai ter um vídeo específico sobre isso. Mas ele ocorre com muito mais frequência do que outros. E aí tem um jeitinho de dar uma correção nisso. Mas juntando tudo isso foi o motivo. Valeu. Grande abraço.